Gente, falo agora de educação, porque mais de 600 alunos da rede municipal de Salvador estão sem aulas no bairro do IAPI hoje, por conta de um clima de insegurança no local. Já quero chamar a Larissa para conversar com a gente sobre esse assunto. Larissa Baracho, bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, Bahia, bom dia, Silvana, bom dia, né, que a gente tenha uma excelente quinta-feira, mas exatamente, o bairro do IAPI tem passado por uma onda de insegurança nas últimas semanas, só esta semana, na noite da terça-feira, o motorista por aplicativo Cleiton Pereira, de 30 anos, foi assassinado. Ontem pela manhã, inclusive aqui, as duas ocorrências foram na Conde de Porto Alegre, a principal aqui do bairro. E ontem pela manhã também, um outro homem, identificado como Felipe, foi assassinado com seis tiros. Então, por conta dessa onda de insegurança, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas em quatro escolas municipais. São elas a Marcos Vilaça, Cardeal da Silva, Semeio José da Silva Tavares e Epifânia Silva, que estão com atividades suspensas desde ontem e seguem suspensas também nesta quinta-feira. Ao todo, 630 estudantes. Através das imagens do meu cinegrafista Carninho Silva, vocês acompanham a Escola Municipal Cardeal da Silva. Já perguntamos ali e as aulas realmente estão suspensas. Chegou, inclusive, ali, acho que um pai com a pequena. Está sem aula hoje, hoje está sem aula, aulas suspensas, ok? Exatamente, por conta da insegurança. Isso mesmo. E aí, por conta disso, a gente vê que o pai está voltando ali com a pequena para casa, porque a gente sabe que os moradores daqui saem cedo para labutar, para trabalhar. Mas, por conta dessa onda de insegurança, os nossos jovens, as nossas crianças estão sem aula ainda nesta quinta-feira. E não há uma previsão se amanhã retornarão as aulas em quatro escolas municipais aqui da localidade. Eu volto com você aí no estúdio, Silvana. Obrigada, Larissa. Atualizando a informação para a gente, mostrando como é que está começando o dia na região do IAPI. São cerca de 600 alunos, como ela disse aí, sem aulas, nas escolas municipais de lá do bairro. Cerca de quatro escolas. A gente segue, claro, acompanhando de perto essa situação que tem sido cada vez mais recorrente, não só no IAPI, mas também em outros bairros aqui da capital.